Olá doçorinhas e doçorinhos, hoje nós vamos fazer um pavê super especial no sabor de prestígio. Mas antes da gente continuar com a receita, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você ser lembrado de todas as novidades e deixar o seu like. Agora sim, bora para a receita? Essa é uma sobremesa super fácil de fazer e ela demanda somente dois preparos. Nós vamos começar pelo nosso brigadeiro de coco ou o famoso beijinho. Vamos colocar na panela o leite condensado, o chocolate branco e o leite de coco e levar em fogo baixo até engrossar e dar o nosso ponto firme ou de recheio, que é aquele ponto em que nós levantamos a espátula e o seu brigadeiro cai em blocos dela. Brigadeiro pronto, você vai despejar ele em uma tigela ou em um refratário onde você for servir a sua sobremesa e levar para a geladeira até que ele esfrie. Aqui eu estou usando o creme de leite fresco para o nosso preparo, por isso eu coloco ele na panela e ele pode ser fervido. Se você for usar o creme de leite de caixinha, recomendo que você faça a sua ganache naquele método mais tradicional, onde você derrete primeiro o chocolate e depois coloque o creme de leite. Vamos colocar o nosso creme de leite em uma panela e levar ao fogo alto até que ele ferva. Ferveu, nós vamos desligar a panela e colocar o chocolate, mexer bastante até que todo o chocolate esteja bem derretido e tudo esteja bem misturado. Agora que todos os nossos preparos estão prontos, nós vamos montar o nosso pavê. Antes de começar a montagem, eu coloquei uma camada de coco ralado em cima do nosso brigadeiro, que vai fazer toda a diferença no sabor final da sua sobremesa. Colocado o coco, você vai colocar as bolachas maisenas e por fim despejar a sua ganache. E aqui eu finalizei com um pouquinho mais de coco para ficar ainda mais especial. Essa receita de pavê, ela é muito sensacional e eu tenho certeza que fará todo sucesso aí na casa de vocês. Mas agora, vocês já pararam para pensar que o pavê é uma das sobremesas mais versáteis que a gente tem aqui na confeitaria. Ele pode ser feito de qualquer e todo sabor que você imaginar. Então, deixe aqui nos comentários algumas ideias de sabores inusitados para a gente... Para a gente testar e trazer aqui para vocês. Obrigada por terem acompanhado até aqui. Espero que tenham gostado da receita de hoje. Agora vamos provar que eu estou salivando aqui. Nossa, está muito bom!